Amor, me leva e faz comigo o que quiser Como assim? Tô entendendo nada Vocês sabem aqueles tipos dos vídeos que chamam finais inesperados Quando no final acontece algo inesperado E isso o vídeo tem começo inesperado Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E que está na Rússia agora Mas eu falei para vocês que isso é só por algum tempinho Porque eu já tenho algumas notícias para vocês Sobre a minha volta para o Brasil Que vai acontecer com certeza como eu falei Eu sei que esse mundo cheio das coisas decepcionadas Mas isso não é esse caso Esse canal eu mesmo não Se eu falei, eu vou fazer Eu não estava tipo brincando com vocês Não brincando com seus sentimentos Para mim vocês são muito importantes E eu sou muito aberta com vocês Vocês sabem isso sempre Às vezes eu sou aberta demais Não acho que isso é alguma qualidade meu incrível Porque às vezes eu não consigo Às vezes é melhor segurar algumas coisas Para não ofender alguém Mas às vezes falo tudo o que chega na cabeça Na cabeça Quando eu cheguei no Brasil Eu estava morando no Brasil Eu cheguei Como as pessoas me falaram Você escolheu o melhor momento para nos visitar, Olga Isso mesmo que os brasileiros me falaram Porque aconteceu essa pandemia Todos esses problemas Todos esses fechados fronteiras Todas essas fechadas coisas Imagina como foi a grande Na verdade é minha frustração Eu sei que eu nunca falei sobre isso no meu canal Só nos lives A gente falou muito disso E na transmissão ao vivo É complicado esconder seus sentimentos ultra verdadeiros É claro que eu desse tipo de pessoa Para mim é complicado ficar em casa Imagina agora como é complicado ficar em casa Quando você só chegou em algum país Que você estava sonhando para descobrir Para ver Para aproveitar tempo Para comer e viajar Coisa porque a gente ama a vida Eu não posso Tudo fechado Tudo proibido Isso não pode Isso não pode por causas óbvias Por causas sim Tem risal Coisa séria Eu entendo Mas não sempre é tão simples Aceitar alguma coisa tal Óbvia e lógica Né gente sabe Aquela criancinha dentro de mim Aquela pequena olguinha Que estava com tanta curiosidade Sobre o Brasil Lugares e coisas Ela era dentro da minha cabeça Super decepcionada Super triste Estava sempre nervosa Então eu não vou esconder isso Tinha esse lado complicado Mas o que aconteceu por acaso Ninguém tem culpa disso Agora eu já passou E já aceitei isso E agora eu recebo Muitas mensagens Das vocês Queridos Que parece que As coisas Estão voltando E eu vejo fotos No Instagram Como as pessoas Me mandam algo E eu já vejo As pessoas Nos parques Em alguns lugares E não posso me segurar E não quero me segurar Especialmente porque Aqui na Rússia Agora Final de outono Eu acho que é quase Pior tempo Da estar Para estar na Rússia E quando eu vejo Tudo isso Todo dia Passando Nas ruas Aqui Indo Para o metrô Aqui em Moscou E depois Eu entro No metrô Onde todo mundo Em alguma roupa Preta Indo para Trabalho Como esses caras Serios Russos E eu abro Meu celular Para ver Como que estão As coisas No mundo Como que estão Os meus amigos No Instagram E lá eu vejo Os brasileiros Nas praias Fotos Do Guarujá Do Nordeste Desde alguns Outros lugares É dói Sabe aquele Dor né Algum tempo atrás Eu até fiz Um vídeo Com 10 lugares Do Brasil Que é o sonho De conhecer Porque eu fiz Minha lista Pessoal Estado Mato Grosso E Mato Grosso Do Sul Eu sempre Tenho também Na minha cabeça Selva E Rio Amazonas Paraná Minha querida Eu tinha sonho Sobre lições Maraneses Isso Tudo isso E não foi isso Minha lista Mudou um pouquinho Por causa Da ficando Em casa Olhando coisas Na internet E não quero perder O tempo A vida é tão curta Queria ir Porque antes Quando eu era Gringa 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 De verdade Gringa Raiz Eu basicamente Estava sonhando Com as praias E com alguns lugares Famosos Brasileiros Tipo como Amazonas Que todo mundo sabe Agora eu ganhei Maturidade Aquela E eu estou Muito curiosa Sobre as Serras Acho que vocês Chamam essas serras Eu tinha uma pequena Viagem Do fim de semana Para a serra De Mantiqueira E descobri Depois do internet Que existe Alguma Mais Serra Gaúcha E ganhei curiosidade Na noite Na Rússia Naquele momento Tipo 5 6 horas De madrugada E Essas noites De domingo Ficando em casa Eu não tinha Possibilidade Para ligar Para meus amigos Na Rússia Porque a diferença Dos fusos Os horários E eu Deixando em casa Ah Vou fazer Como os brasileiros E pouco a pouco A pouco A gente Criaram Com vocês Uma Grande Família Que eu quero Agradecer Tanto Vocês me ensinaram Coisas Sobre o Brasil Eu Abri Para vocês Coisas Sobre A Rússia A gente Descobriu Juntos Que tem Tantas Coisas Em comum Entre os russos E os brasileiros E todos Estes estereótipos Sobre Os russos E os brasileiros Não tem Nada A ver Tanto Na vida No dia A dia E pode Ser Até Eles São Muito Antigos Porque as pessoas Se mudaram Já Porque eu Queria dar Para vocês Saberem Que tudo Isso Não é Piada Todo Esse Canal E toda Essa Coisa Que eu Faço Eu Não Sinto Como Trabalha É a Vida Minha A Vida Onde Eu Ajudei Para Vocês Passar Alguns Momentos Difíceis E Vocês Como Vocês Ajudaram Para Min Passar Os Momentos Difíceis Que Eu Nunca Vivi Na Minha Vida Para Muitas Pessoas É Complicado Só Ficar Em Casa Ficar Em Casa Agora Imagina Só Ficar Em Casa Num País Onde Você Não Conhece Quando Ninguém Você Está Estrangeira E Você Não Fala Muita Língua Local Isso Era Comigo No Começo Mas Por Causa Do Canal Por Causa De Vocês Por Que Eu Descobri Não Nas Ruas Nem Nas Viagens Mas Pelas Vocês Pelo Próprio Brasileiros Graças a Deus Que A Gente Tem Internet Porque Todos Gringos Que Viajam Pelo Brasil Eles Tem Só Imagens Dos Lugares Que Eles Visitaram Mas Como Você Sabe De Todos Estados E A Gente Falou Nas Nossas Lives Sobre Qual Que Estado Pelo Amor De Deus Eu Sinto Que Eu Até Já Vijei Mentalmente Por Diferentes Lugares No Brasil E Que Eu Vi Tanta Coisa Paraná Minha Rússia Brasileira Aqueles Memes Que Salvaram Humor Nerdeste E Incríveis Filmes Do Nerdeste Lisbole Prisoneiro E Alto Da Campadecida Rio Grande Do Sul Com Carne E Com Música Legal Como Engenheiros Do Havaí Minas Gerais Com Muitas Tens Roraima Como Aquela Montanha Linda Grande Que Eles Têm Lá Que Tipo Como Da Outra Planeta Agora Eu Estou Com Medo De Esquecer Algo Vamos Passar E Eu Cheguei Para Uma Candidção Super Nova Para Mim Que Eu Nunca Tinha Na Minha Vida Eu Me Sinto Agora Como Um Cidadão Dos Dois Países Eu Não Sei Como Explicar Isso Porque Agora Eu Não Me Sinto Só Que Tipo Ah Eu Gosto De Viajar Mas Minha Casa É Lá Agora Eu Realmente Sinto Dividida Eu Amo As Coisas Legais Na Rússia Eles São Minhas Realmente Eu Cresci Com Isso Mas Eu Amo As Coisas Legais No Brasil E As Pessoas Porque Eles Ajudaram Me Passar Um Momento Muito Difícil Na Mais Popular Ambos Países São Mesma E Cerveja Aquela Amor Para Os Animais Os Russos Com Ursus Os Brasileiros Com Cachoras Caramelas E Agora Mesmo Como Eu Amo Minha Comida Nativa Comida Russa E Agora Eu Amo Comida Brasileira Né Ah E Agora Coisa Importante E Muito Importante Lembra Vocês Me Pediram Para Trazer Para Vocês As Coisas Da Rússia Cushanka Matrioshka Alguma Coisa Com Gagarin Eu Vou Levar Algumas Dessas Coisas Em Alguma Quantidade Limitado Então Presta Atenção Muito No Meu Instagram Para Ter Possibilidade De Me Pedir Tá Bom Porque Eu Estou Levando Para Vocês Olha O que Eu Já Comprei Para Trazer Para O Brasil Vou Te Mostrar Uma Saiba Que Meu Grande Amor Hoje Vai Ir Para O Brasil Comigo Para Algum Dos Vocês Então Gente Fica A dica Ou Eu Dar Uma Olhada No Instagram Eu Vou Falar Para Vocês Como Eu Posso Dar Isso Para Vocês Tudo Super Ultra Hyper Alto Original Da Madeira Russo E Dentro Dessa Lindona Tem Mais Cinco Lindonas Tem Você Vai Para O Brasil Você Sabe Disso Para O Brasil Que Fofura Então Corre Para Meu Instagram Lá Eu Vou Explicar Tudinho Quando Vou Chegar Para O Brasil Como Vocês Podem Receber Isso Eu Estou Com Tanta Saudade De Muitas Coisas Do Brasil Doces Salgados E Açaí Mesmo Como Carne E Carne Vermelha E Frutas De Mar E Como Camaral 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 Como Eu Estou Voltando Agora Me Manda Camaral Para Minha Caixa Postal É Possível Mandar Camaral Para Caixa Postal Mas Agora Eu Resolvi Todas Minhas Coisas Aqui Na Rússia E Com Documentos E Com Minha Mãe Tudo Muito Mais Melhor Agora E Com Família E Que Legal Que Eu Tinha A Oportunidade Para Mostrar Para Vocês As Coisas Da Rússia Todas Esses Vídeos Do Supermercado Russo Com Os Preços De Viagem Pela Tren Dentro Da Rússia Fazenda Russa Feira Russa Foi Super Feliz Para Dividir Com Vocês E Para Vocês Dar Possibilidade De Ver Isso Que Nós Têm Tantas Coisas Em Com Interessante E Queria Também Agradecer Vocês Quando Vocês Me Ajudaram Criar A Lista O Que Levar Para A Rússia No Meu Instagram Lembra Eu Pedi Vocês E Depois Com Essas Coisas Eu Gravei O Vídeo Com Meus Amigos Provando Coisas Brasileiros Mas Sim Vamos Falar Verdade E Não Escandere Sentimentos Eu Vou Estar Com Saudade Dos Mãos Amigos Da Sentimentos Já Estar Aqui Tenha Aquela Nostalgia Leve Quando Um Período De Sua Vida Muda Para Outro A Vontade De Rir É Grande Mas A De Chorar É Maior Porque Quando Eu Estava Saindo Do Brasil Eu Estava Triste Agora Eu Volto Para O E Também Penso Algo Novo Me Espera Eu Estou Tão Triste De 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 Amigos Mais Cheia De Ricos O Bairros Mais Pobres Periferia Da Rússia Toda Verdade Que TV Realmente Não Mostra Nem Na Rússia E Depois Me Fala Nos Comentários O Que Você Acha Se Vocês Querem Mais Vídeos Nesse Jeito Sobre A Rússia Eu Estou Curiosa Sobre O Que É Curioso Para Vocês Ou Vocês Querem Vídeos Mais Sobre O Brasil Só Fala Para Entender Rússia Brasil Coisas Muito Diferentes Ou Mesmas E Agora Eu Estou Cheia Dos Planos E Vamos Ver Quando Eu Volto Eu Queria Falar Exatamente O Dia Para Vocês Dia 26 De Novembro Ou 29 De Novembro E Acho Que Nesses Dias 26 Ou Máximo 29 De Novembro Eu Vou Já Estar No Brasil Chapulete 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 U Vocês Perguntaram Muito Se Vai Funcionar Ou Funciona Minha Caixa Postal Para Mandar Lembrancinhas Sim Funciona E Vai Funcionar E Eu Realmente Sinto Que Eu Estou Voltando Prepara Todo Açaí Na Cidade Manda Todas As Capivaras Da Paliz Compra Churrasco Olga Do Brasil Está Voltando Para O Sim Acho Que 26 De Novembro Marca Esse Dia No Calendário Então Eu Já Preciso Correr Para Arrumar Minha Mala E Acho Que Encontramos Em breve Já No País Tropical Eu Não Lembro As Letras Nossa Eu Preciso Descobrir Melhor Essa Música Eu Sou Super Feliz Espero Que Vocês Também Beijo No Coração Minha Gente Até Mais Nós Encontramos Do Brasil Tchau Tchau Belareia Caperina Água De Coco Servidinha Belareia Tata Tata